Fala pessoal! Hoje a gente está aqui diretamente do Makerspace da Escola Viverde para fazer uma experiência bem simples para você, que mostra a belíssima relação entre eletricidade e magnetismo. A gente vai fazer um pequeno eletroíma, demonstrar como ele funciona e vai te ajudar a entender, para você que está estudando magnetismo, vai te ajudar a entender como que funciona o campo magnético no interior de uma espira, no interior de uma bobina ou em torno de um fio condutor. Para essa experiência você vai precisar de uma pilha, pode ser uma pilha pequena, que vai servir como a nossa fonte de corrente elétrica, um fio condutor de uns 30, 40, 50 centímetros pode ser uma medida aproximadamente assim, que você vai enrolar em torno de um prego, mas tem que ser um prego relativamente grande como esse. Você vai precisar também de uma bússola como essas aqui, essa aqui eu já deixei posicionada de uma forma que vai dar para você visualizar a ação do nosso eletroíma na agulhinha da bússola e também você pode providenciar um desses clipes de papel, para a gente também poder demonstrar como o nosso eletroíma está funcionando. Eletroíma é um dispositivo que funciona como um imã quando está ligado à corrente elétrica. O princípio de funcionamento dele é o seguinte, uma carga elétrica em repouso produz ao seu redor um campo onde uma carga de prova, uma segunda carga, pode ser atraída ou repelida por meio da ação de uma força elétrica. No entanto, quando uma carga elétrica se movimenta, a gente tem também a produção de um campo magnético. Quando a gente liga um fio condutor em uma corrente elétrica, a gente coloca todos os elétrons livres do fio condutor que estão se movendo aleatoriamente, num movimento numa única direção. Isso faz com que o campo magnético gerado por cada carga em movimento se alinhe. E aí a gente cria uma polaridade magnética. O papel do prégua, ele vai estar aqui para intensificar esse efeito magnético, porque ao passar a corrente elétrica por essa pequena bobina que a gente formou aqui nesse fio enrolado, o campo magnético gerado por essa pequena bobina vai alinhar o movimento dos elétrons do prego e esse pedação de ferro aqui, que é o nosso prego, vai intensificar o campo magnético, vai gerar um polo norte e um polo sul. E esses polos vão poder atrair outros pedaços de metal, como os clips que estão aqui na minha mão. E a gente também vai ver a interação do eletroíma ligado mexendo a agulhinha da bússola. A agulha da bússola é um pequeno ímã que fica alinhado com o campo magnético terrestre. Se a gente tiver um campo magnético mais intenso por perto, mais intenso por estar próximo, porque a gente sabe que quanto mais próximo da fonte do campo magnético, mais intenso ele é. Quando a gente aproximar, a gente vai ver a chamada deflexão da agulha da bússola, o movimento dele aí de acordo com a aproximação da nossa fonte de campo magnético, do nosso eletroíma. Com o auxílio de uma fita adesiva, que você pode deixar um pedacinho aí separado também. Eu estou usando o famoso durex mesmo. Quando você ligar nos dois polos da pilha, a corrente elétrica já vai estar percorrendo o fio condutor, já vai gerar a polarização magnética e você vai perceber um pequeno aquecimento nos seus dedos. Não se assuste, mas se você sentir que aquece muito, é só você desligar do polo negativo aqui. Então eu estou com um fio aqui no polo positivo, onde eu coloquei o meu durex, e vou colocar o fio no polo negativo. Importante, a intensidade da corrente elétrica e também o sentido dessa corrente vão ser determinantes aqui. Tanto para determinar a intensidade do nosso campo magnético, como também o sentido do nosso campo magnético, que a gente determina pela regra da mão direita. Quando a gente fala de uma bobininha, que nada mais é que um conjunto de espiras circulares, quando a gente está com a nossa corrente elétrica no sentido anti-horário, a gente vai ter o vetor campo magnético apontando na direção do meu dedão, e aí o dedão seria o vetor saindo, seria correspondente a um polo norte, e aí do outro lado você vai ter um polo sul. Se a gente inverter o sentido da corrente, aí o dedão inverte para o outro lado, e aí você vai ter um norte apontando no outro sentido, e consequentemente o sul magnético para o outro lado. Eu vou ligar aqui o nosso eletroíma, e vou atrair um clipe, olha só, sendo atraído aqui pelo nosso eletroíma, e mais um clipe atraído pelo eletroíma. Presta atenção agora no movimento da agulha da bússola aqui, o nosso eletroíma dela aqui. Olha só como ela acompanha o movimento do nosso eletroíma. Essa experiência, essa observação dessa relação entre campo magnético e corrente elétrica, foi observada pela primeira vez por um físico dinamarquês chamado Hans Christian Oersted. Ficou uma experiência clássica da física, que foi responsável por juntar essas duas áreas, que até então eram estudadas separadamente, eletricidade e magnetismo. Então é isso pessoal, até a próxima, espero que vocês tenham curtido, valeu, tchau tchau.